Olá, bom dia! Governo Federal inaugura hoje no interior de São Paulo complexo viário que vai beneficiar diretamente cerca de um milhão de pessoas. Brasileiros vão ter nova carteira de identidade nacional. O CPF passa a ser o único número de registro no país. E presidente Bolsonaro lança o Plano Nacional do Desporto para incentivar e fortalecer a prática esportiva e os atletas em todo o Brasil. A edição desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, já está no ar. Agora são oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Governo Federal inaugura hoje no interior de São Paulo o complexo viário que vai beneficiar diretamente cerca de um milhão de pessoas da região metropolitana de São José do Rio Preto. Quem está por lá e tem os detalhes para a gente é Priscila Kersh. Oi, Priscila, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Eu estou aqui na represa da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que recebe hoje quase 18 quilômetros de duplicação e restauração na transbrasiliana, a BR-153. O complexo viário incluiu a construção de 13 viadutos, uma ponte e oito passarelas de pedestres. Pela estrada, escoa a produção agrícola do centro-sul para o porto de Paranaguá, no Paraná. O fluxo diário é de cerca de 81 mil veículos. Ao transporte de carga se soma o tráfego urbano da região metropolitana, que resulta em elevado índice de acidentes e congestionamento em horário de pico, o que deve ser minimizado com a obra que vai trazer melhorias, incrementando a fluidez e segurança dos usuários. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, além de outras autoridades da região, participam da cerimônia de entrega desse complexo viário logo mais às 11h30 da manhã. Os investimentos somam 268 milhões e meio de reais e beneficiam cerca de 1 milhão de moradores da região. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E olha, o presidente Jair Bolsonaro lançou a nova Carteira de Identidade Nacional. O documento será mais seguro e usará o CPF como número único para registro nacional. A nova Carteira de Identidade Nacional vai usar o número do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, como padrão de identificação em todo o país. O novo modelo vai reunir diversos documentos do brasileiro em apenas um e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. A emissão das carteiras de identidade permanece sob a responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada estado. A diferença agora é que a identificação será validada pela plataforma do governo federal, o gov.br. O novo modelo segue padrão internacional e poderá ser usado em viagens para fora do país. A nova Carteira de Identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Os institutos de identificação têm até 6 de março do ano que vem para se adequarem à mudança. Quem tem o RG antigo poderá continuar usando por até 10 anos. Pessoas com 60 anos ou mais poderão manter o documento anterior por tempo indeterminado. Na cerimônia de lançamento da nova Carteira de Identidade Nacional, o presidente Jair Bolsonaro destacou algumas mudanças realizadas em seu governo para melhorar a vida do cidadão. Carteira de motorista, 5 para 10 anos, fiéis, 2 milhões de jovens que estavam com uma dívida impagável. Começa a ser solucionada a partir do próximo dia 7. O Plano Nacional do Desporto define diretrizes e metas para promover e democratizar o esporte internacional. O projeto de lei foi assinado nesta quarta-feira pelo governo federal e encaminhado para votação no Congresso Nacional. O texto torna a educação física obrigatória no ensino básico. Atletas olímpicos, paralímpicos e ex-atletas vieram à Brasília para prestigiar o lançamento do Plano Nacional do Desporto, que vai aprimorar as políticas públicas para o setor e promover não só os esportes de alto rendimento, mas as atividades esportivas de base. O velocista André Domingos lembrou o retorno dos Jogos Escolares Brasileiros. O Jebes voltou a dar esperança para tantos atletas dentro do nosso país. Depois de 24 anos, o Plano Nacional do Desporto, que vai abraçar as nossas crianças, os nossos professores, os nossos idealizadores do esporte nesse país. O secretário especial do esporte, Marcelo Magalhães, fez um pequeno balanço das realizações da pasta. A gente aqui reeditou os Jogos Escolares depois de 17 anos, trouxe o PND, bate recorde de obras de infraestrutura no esporte. Hoje, temos a maior lei de incentivo da história que esse país já teve. Mais celere, mais transparente, mais fiscalizadora. E o presidente Jair Bolsonaro também comemorou os esforços para valorizar o profissional de educação física e promover a prática esportiva entre crianças e adolescentes. O esporte é a base também de uma juventude sadia em nosso Brasil. Nessa quarta-feira, uma das principais conferências do mercado financeiro, que reúne líderes da economia e da política, a CEO Conferência do Banco BTG Pactual, contou com a participação de ministros e do presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento, as autoridades brasileiras destacaram a importância do programa de parcerias de investimentos e reforçaram que o Brasil tem se tornado um grande canteiro de obras. O programa PPI segue o ritmo normal, com as concessões, privatizações, autorizações, e a nossa estimativa é que, esse ano, 300 bilhões sejam adicionados ao pipeline do PPI, que já tem 829 bilhões de contratos de investimento formados. Nosso programa está sendo bastante consistente e vai nos levar até a infraestrutura mais privada do mundo, porque a gente vai ter agora ferrovias autorizadas, a tendência é que a gente tenha a migração das ferrovias concedidas para o regime de autorização no futuro, pelos mecanismos que foram criados na lei de autorizações. Nós vamos ter muitas rodovias concedidas, todos os aeroportos da Infraero transferidos por iniciativa privada, o saneamento básico na mão da iniciativa privada, graças ao arco do saneamento. Já o presidente Jair Bolsonaro deu destaque às medidas tomadas durante a pandemia para proteger a economia brasileira. Se não é o auxílio emergencial lá atrás, entre outras medidas, como o BEM, o PRONAMP, e nós aqui trabalharmos tudo para manter empregos no Brasil, nós não podemos, não queremos imaginar o que poderia ter acontecido com a nossa pátria. A arrecadação federal no mês de janeiro foi a maior dos últimos 28 anos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a arrecadação federal. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma tabela para você, telespectador, acompanhar o que aconteceu no mês de janeiro de 2002 em termos de arrecadação. Como podemos ver na nossa tabela aqui ao lado, a arrecadação total em janeiro de 2002 chegou a 235 bilhões de reais. Essa é a maior arrecadação para o mês de janeiro em 28 anos, representando um aumento real, ou seja, acima da inflação, de 18,3%, comparado com o mesmo período, como tem que ser, do ano anterior, de 2021. Quais são os destaques? Nós temos como destaque o crescimento da arrecadação de imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, que chegou a 84 bilhões. E também o crescimento da arrecadação do PIS e COFINS, PASEP também, que chegou a 36 bilhões de reais. Quais os fatores, então, que explicam esse crescimento excepcional para o mês de janeiro? Nós podemos mencionar o lucro das empresas, tais como Petrobras e Vale do Rio Doce, que cresceu substancialmente no ano passado em função do aumento do preço de seus produtos exportados, como petróleo e minério de ferro, que tiveram uma majoração em torno de 50% no caso do petróleo e 30% no caso de minério de ferro, e com isso elas tiveram lucros maiores. Os lucros de 2021 são pagos em janeiro, então nós temos um aumento na arrecadação do mês de janeiro. Entre outros fatores que a gente poderia mencionar, cabe destacar também a economia que continua em crescimento, pelo menos no setor de serviços que se recuperou da recessão que sofreu em 2020, e também em função de uma hora emissão do número de notas fiscais e do volume de transações também com o exterior, tanto em termos de exportações como importações, que foi bastante elevado, em torno de 30%, isso acabou se refletindo também na arrecadação agora de janeiro. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde lançou a nova rede de atenção materna e infantil para garantir a assistência para o planejamento familiar e o nascimento seguro da criança. A saúde da mulher e da criança no atendimento do SUS terá investimento de 624 milhões de reais, totalizando um orçamento de 1,5 bilhão por ano. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a ideia é criar novas estruturas, fortalecer as já existentes e melhorar o atendimento na atenção primária. Precisamos monitorar. Então, um conjunto de indicadores foi elaborado para que nós possamos estar juntos com, sobretudo com os municípios, porque são os 5.570 municípios que, na ponta, é que fazem a prestação de assistência à saúde. Então, queremos monitorar esses resultados para fazer os ajustes necessários na política pública. As inscrições para o ProUni seguem até amanhã, sexta-feira. Agora, no primeiro semestre, a quantidade de bolsas oferecidas é a maior desde o início do programa. São 273 mil e uma bolsas do ProUni, superando a quantidade ofertada em anos anteriores e aumentando as chances de quem quer entrar na universidade. Desse total, mais de 180 mil são bolsas integrais, ou seja, cobrem 100% do valor da mensalidade. Bolsas de estudo parciais, que pagam metade do valor do curso, somam quase 92 mil. Ao todo, são 19.584 cursos com oferta de bolsa do ProUni em mais de mil instituições privadas de ensino superior de todos os estados e do Distrito Federal. Para ter chances no processo seletivo do ProUni, o aluno precisa ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, nas edições de 2021 ou 2020, tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das provas e nota superior a zero na redação. Também são requisitos ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral na rede particular, ser pessoa com deficiência ou ainda ser professor da rede pública de ensino. Para quem busca uma bolsa integral, é necessário comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. A Stephanie aproveitou a oportunidade em 2018 e já termina a graduação este ano. Tenho uma bolsa de 50% do ProUni, que eu consegui em 2018. Com essa bolsa, eu curso na faculdade de Direito. Já estou no quinto ano, esse ano eu formo, mas foi graças ao ProUni. E uma última informação. Com a confirmação dos bombardeios do Exército da Rússia no território da Ucrânia, a Embaixada do Brasil no país recomenda aos brasileiros que estão nas regiões ucranianas a se deslocarem para outros países a oeste. Para os brasileiros que estão na capital, Kiev, a recomendação é de não sair de casa devido aos grandes engarrafamentos nas saídas da cidade. A Embaixada está atendendo os brasileiros por telefone e usando os canais da internet, como o Facebook, para novos comunicados. As reportagens de hoje você pode rever nas redes sociais da TV Brasil. Lá também você encontra outras notícias. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri